Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Patrocinense É a quarta rodada do Campeonato Mineiro 2022, é isso aí pessoal Vamos com a equipe do Atlético Mineiro que vem de vitória fora de casa 4x0 contra o Uberlândia O Galo que é o segundo colocado com 7 pontos, encarando a equipe do Patrocinense que também vem de vitória na última rodada Venceu por 1x0 o RT, Patrocinense que é o sétimo colocado com 4 pontos E é isso aí pessoal, e o Atlético Mineiro já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida Você ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem vindo, inscreva agora, olha o Galo a batida Gol No Atlético Para fazer um gol relâmpago Não deixou nem fazer a intro aqui do nosso vídeo Sabarino enche o pé, supera o goleirão É o Galo forte e vingador fazendo o primeiro A jogada começou ali com a saída de bola, o Patrocinense tentando ali encaixar essa marcação Faltou alguém pressionar E aí o Sabarino bateu firme, o goleirão aceitou E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Atlético Mineiro 1, Patrocinense 0 É a Patrocinense que vai ter que correr atrás do prejuízo Galo que está aí colocando seu time em campo, lembrando que o Atlético tem a Supercopa do Brasil neste mês de fevereiro Por isso mesmo já está colocando aí os titulares em campo para trabalhar, entrar no ritmo Porque com certeza o Galo vai para cima em busca desse primeiro título na temporada E vem pressionando por ali a equipe do Atlético a batida Explode em cima da marcação, melhor para a equipe da Patrocinense Aí o João Gabriel Toca atrás, Jackson Estoura lá para frente, melhor para a equipe do Atlético Mas a Patrocinense se esforça, não conseguiu evitar a saída O lateral ali pela esquerda já cobrado 15 minutos por enquanto, 1x0 Opa, marcado falta, falta para a equipe do Atlético Já tivemos alguns resultados desta quarta rodada Tivemos aí a equipe do Democrata vencendo 1x0 o Pouso Alegre E também o Cruzeiro vencendo fora de casa a Caldense por 2x1 Olha essa troca de passes Cheche abriu, bela bola aqui para Savarino Ele segura, protege, espera a chegada dos companheiros Guga, pode ser um grande lance Chegou no Caleb, ele vai arriscar de longe Spau, goleirão Grande defesa Por pouco no Pinto, segundo do Galo E quem avança é a Patrocinense tentando responder na sequência Samuel, lança lá na frente buscando o Reis Sobra fácil para Vitor Mendes Vem distribuindo o jogo o Atlético Mineiro No capricho, belo lance Aí foi forte demais Tranquilo ali para o goleirão O tempo vai passando, estamos aí com 25 minutos Por enquanto, 1x0 Vamos ver essa descida Olha a sobra aqui Douglas Ele segura, protege, toca atrás 29 minutos Por enquanto, 1x0 Para quem esperava aí uma goleada Cachapante O jogo fica mais equilibrado Nessa metade de primeiro tempo Mas o Galo já vem para cima em busca do segundo gol A Arana vem avançando na boa Tem a movimentação dos companheiros Preferiu o passe para Sacha Ele segurou, protegeu Tentou o giro Essa bola sobra por aqui Vem trabalhando a equipe da Patrocinense Está bem para ali a marcação Cheche Deu um passe para Savarino Vamos ver essa descida Savarino está com ela Riscou de longe Explodiu em cima das águas Agora a sobra Para fora Passa com perigo Por pouco Não pinta o segundo gol E novamente o replay do lance A bola explodindo ali na marcação E na sequência A batida para fora É o lançamento lá na frente Quase 40 minutos Por enquanto, 1x0 E o Galo vem avançando na boa Zaratio segurou Tocou para a Kaleb Vem na movimentação Galo Belo giro ali do Sacha Tocou para a Guga Linha de fundo Se caprichar pode pintar o segundo Soltou o goleiro Rasga a zaga da Patrocinense O Atlético continua na pressão Aí a arbitragem aponta Falta Falta marcada Falta para a equipe Da Patrocinense Conseguiu segurar o Atlético Depois daquele gol relâmpago No comecinho da partida Lançamento lá na frente Sobe Igor Rabelo Ganha na boa E a arbitragem aponta a final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Atlético Mineiro 1 Patrocinense Zero E é isso aí pessoal E a Patrocinense Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É a quarta rodada do Campeonato Mineiro 2022 Fevereiro Teremos aí Está rolando né O Mundial de Clubes Você acompanha vários jogos por aqui Além Olha o perigo Vamos ver essa chegada Para o empate Gol Da Patrocinense Para deixar tudo igual aqui no Mineirão A jogada encaixada no capricho na medida O cruzamento veio E aquela cabeçada no contrapé do goleiro A defesa Já é tarde demais É a Patrocinense chegando ao empate Deixando tudo igual Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Atlético Mineiro 1 Patrocinense Também 1 É Vamos ver aí O que vai aprontar A equipe do Atlético Que com certeza vai para cima Em busca do resultado Errou na saída de bola Olha a batida Salvo o goleirão Grande defesa Muito bem para ali O Rafael por pouco Não pinta a virada Olha o Galo descendo Sasha Preferiu recuar lá atrás Arana Domina aqui pela esquerda Ele segura Protege Tem a marcação em cima Tentou o tapa na meia Essa bola no final Deu certo Tietê Tentou o lançamento Lá na frente Ganha a zaga do Galo Que erra na saída de bola Tietê recuperou Tocou Bela bola na frente Protegeu Clarinho A batida Salvo o goleirão Rasga a zaga da patrocinense Que jogo é esse? O jogo é Laika E agora quem responde A patrocinense Vem avançando com o Wellington A batida E não pegou bem na bola Ela vai pela linha de fundo E apenas Tiro de meta 65 minutos Por enquanto 1 a 1 Aí o Sasha Ajeitou Essa bola sobra por aqui Vem descendo a equipe Da patrocinense Tentou esticar Interceptar bem Pra ali a marcação Bola sobrou Arana Toca atrás Vem procurando espaço Vitor Mendes Tá com ela Deu um tapa por aqui Pra Guga Lançamento na medida Sobe firme Pra ali a marcação Ganha a zaga Vamos ver essa descida Reis abriu na esquerda Pra Jefferson A patrocinense Vem avançando na boa Vai pintar o cruzamento Quase o lateral Faz um golaço Aquela bola Que vai pra área E quase entra E a patrocinense Continua em cima Na pressão Reis bateu de longe Pra fora Ia ser um golaço A bola era lá No ângulo direito Vai pela linha de fundo E apenas Tiro de meta 77 minutos De partida Por enquanto A 1 Lançamento lá na frente Sacha Subiu por ali Não conseguiu Na sequência Com o Zarate Tentou escapar Ali a patrocinense Recupera o galo O passe a frente Sacha Tocou Pra Savarino Vem na movimentação Devolveu pra Eduardo Sacha GOOOOOOOL No Atlético Pra fazer o segundo Pra voltar a ficar em vantagem No placar É o galo forte Vingador Querendo Se firmar Na liderança do campeonato Pra chegar a 10 pontos Pra terminar Pra terminar Com o primeiro Colocado Olha o tapa Na medida E o Sacha Batendo firme E forte Sem chances Para o goleirão E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Atlético Mineiro 2 Patrocinense 1 É a patrocinense Foi guerreira Tem jogo ainda Galera Tem bola pra rolar Vamos ver essa jogada Tenta pressionar Saída de bola Guga Domina pela direita Adianta Bela bola Pra Savarino Ele tenta escapar Ali pela lateral Conseguiu Na boa Tocou pra Tietê Olha o perigo Tenta avançar Chega bem pra ali Douglas Na cobertura É o último minuto A patrocinense Não desiste Belo tapa Na medida Jogada de linha de fundo Tocou na meia Corta a zaga No galo Ainda tem jogo Dominou Léo Costa Ele que fez o primeiro gol A batida Explode em cima Na zaga A patrocinense Não desiste Mas a arbitragem Para tudo E aponta Impedimento Posição irregular No ataque da patrocinense Vem Guilherme Arana Vai acabar o jogo E a arbitragem Aponta Final Esse é pessoal Final De partida Atlético Mineiro 2 Patrocinense 1 Esse é pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Mineiro 2022 Lembrando que na próxima rodada O galo joga fora de casa Contra o RT Já A equipe Na patrocinense Joga em casa Contra a Caldense Fechou? Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau